Fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo de joinha? Pois é, sejam bem-vindos ao canal Mais Guri Menos Red, me chamo Igor, tá bom? E hoje eu vim trazer os palpites para essa segunda-feira, então fica até o final do vídeo, tá show de bola, só palpites top pra gente tá buscando, tá bom? Mas já peço a você, já fortalece nosso aquele likezão, já me deixa feliz deixando teu likezão, isso mesmo, e se inscrevendo no canal se você não é inscrito, se inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque aqui nós temos palpites, temos zebras e também temos muitos conteúdos do canal pra você, tá legal? Show de bola, se inscreve no canal, ativa o sininho, e se você quer aderir ao nosso trabalho pra fazer alavancagem de banca assim como esse, ter resultados positivos como esse galera, isso mesmo, alavancagem de banca, vou deixar o contato na descrição pra você vir aderir ao nosso trabalho, pra você tá pegando aí entradas ao vivo, né, e bilhetes prontos pra você o dia inteiro, tá legal? Contato na descrição, então vamos que vamos. Pois é galera, começando aqui mais um palpite do dia, né, palpite de futebol para essa segunda-feira, vamos com tudo, temos poucos jogos aí, mas temos algumas oportunidades no mercado pra gente tá buscando, né, temos lá na Liga, temos a Premier League na Inglaterra, temos na Itália, temos a Liga de Portugal, terceira Liga Alemã, então tem alguns jogos aqui que a gente pode tá observando e buscando os possíveis resultados aí, os possíveis palpites para essa segunda-feira, tá bom? E já vou começando aqui na Bulgária, nesse jogão aqui, entre o Pinheir e o Slavio Sofia, jogo bom pra gente tá observando aí no mercado, já vamos olhar aqui a risca dos dois, a gente vê que são times aí que fazem gols, tem tudo pra gente tá trabalhando no mercado de gols nesse jogo, então vamos buscar aí, né, um possível mais de 2.5, pra gente começar bem essa segunda-feira, joguinho a partir das 12h30, rodada 23 da Bulgária, pra gente tá buscando nesse jogão o mais de 2.5, que vou deixar a ordem pra você ver aí, pra gente tá buscando no mercado, tá bom? E agora passando aqui para a Copa da Finlândia, Copa da Liga da Finlândia, os SJK contra o RON, que é jogo bom também, pra gente tá observando aí no mercado, já olhando aqui os dois, a gente vê que são times também que fazem gols, são times aí que sempre tão buscando gols, então vamos trabalhar aí no possível, ambas equipes marcam o joguinho a partir das 13h, né, Copa da Liga da Finlândia, palpites de futebol para essa segunda-feira, então vamos com tudo, tá bom? E agora aqui, passando para a Copa da Eslovênia, é jogo bom também na Eslovênia, o Lube Janlan contra o Celso, hoje é jogo bom pra gente tá observando, são times que fazem gols também, né, separei mais jogos aqui que saem gols, então pra gente tá buscando no mercado aí nessa segunda-feira, olhando a classificação dos jogos times aqui, a gente vê, né, na terceira colocação o time da casa, enquanto o Celso vem na sede, pra colocação, pra gente tá buscando aí, então com certeza tem tudo pra sair gols, vamos trabalhar aí também no possível, mais de 2.5, deixando a ordem pra você ver aí, pra gente tá buscando no mercado, pra você também tá arriscando nesse possível resultado para a segunda-feira, palpites de futebol, tá legal? E agora passando aqui para a terceira liga alemã, o Mepin contra o Dostburg, joguinho bom também pra gente tá observando aí, já olhando a race do jogo, a gente vê que o time da casa não vem tão bem, é uma race muito negativa, muitas derrotas, enquanto o time de fora aí vem com a race mais positiva, né, e olhando a classificação, a gente vê que o time da casa tá na décima primeira, e o time de fora na décima quinta, lutando aí para subir na tabela, então, já que vem na race positiva o time de fora do Dostburg, vamos trabalhar nessa possível vitória do Dostburg, com essa odd de 2.60, galera, isso mesmo, oddzinha 2.60, pra gente tá buscando aí esse possível resultado aí na Alemanha, terceira liga alemã, rodada 20, joguinho a partir das 15 horas, tá bom? E agora passando aqui para a Holanda, jogo bom do Helmonde contra o Velo, jogo bom pra gente tá observando também, a gente vê que o Helmonde aí leva um time que leva muitos gols, muitos gols mesmo, né, então, vamos trabalhar aí no possível mais 2.5, né, nesse mercado vamos trabalhar em gols, nesse jogão da Holanda sempre sai muitos gols, então vamos buscar aí esse possível mais 2.5, olhando a classificação, a gente vê aí que o Helmonde é o último colocado, enquanto o Velo vem na décima colocação, então tem tudo pra sair bastante gols nesse jogo, vou deixar a ordem pra você ver do mais 2.5 pra gente tá buscando, tá bom? E agora passando aqui para a Itália, Série A, Lázio e o Veneza, jogo, outro jogo bom também, olhando a classificação, a gente vê aqui o Lázio na sétima colocação e o Veneza aí vem no décima oitava colocação, o Lázio é favorito pra esse jogo, com certeza, mas o Veneza aí, olhando a índice dos dois, a gente vê que o Veneza faz bastante gols, galera, então tem tudo pra gente buscar aí o possível, ambas equipes marcam, isso mesmo, o possível ambas equipes marcam, vou deixar a ordem pra você ver desse ambas, tem tudo pra gente tá buscando aí, esse possível palpites, palpites para segunda-feira, palpites de futebol, vamos pro tudo, tá bom? E agora passando aqui para a DR City, e o Drogda na Irlanda, jogo bom na Irlanda aí, na Premier League da Irlanda, pra gente tá buscando também nessa segunda-feira, e olhando aí, o DR City é favorito pra esse jogo, o mercado tá pagando 1.50 na possível, então o DR City, 4 para um possível empate, 6.50 para a possível vitória do Drogda, e olhando aqui a classificação, a gente vê o DR City na quarta colocação, enquanto o Drogda aí, na oitava colocação, claro, o campeonato começou agora, mas o DR City favorito, joga em casa, mas a gente olhando aqui, antes dos jogos, são times aí também, que o time de fora, o Drogda faz bastantes gols, e toma bastante gols, então vamos buscar esse possível, mais de 2.5 também, vamos trabalhar em gols, nesse jogão da Irlanda, para essa segunda-feira, tá bom? E agora passando aqui, para Mallorca e Real Madrid, na Espanha, La Liga, jogo bom também na La Liga, nessa segunda-feira, para a gente estar observando, claro, o Real Madrid aí, com certeza, é favorito para esse jogo, e olhando a classificação, o Real Madrid primeiro colocado, com 63 pontos, enquanto o Mallorca, na décima sexta colocação, com 26 pontos, o Real Madrid é favorito para esse jogo, com certeza, né? Então vamos trabalhar, vamos trabalhar em gols também, o Mallorca, apesar de jogar em casa, não vem com a resposta positiva, mas faz gol, então vamos trabalhar aí, no possível mais 2.5, tem tudo para a gente estar buscando, vou deixar a ordem para você ver aí, do mais 2.5, para a gente estar buscando, nesse mercado aí, nessa segunda-feira, de La Liga, rodada 28, joguinho a partir das 17 horas, tá bom? E agora passando aqui, para a Premier League, na Inglaterra, Crystal Palace, Manchester City, outro jogo bom também, para essa segunda-feira, para a gente estar observando, no mercado, joguinho bom, entre Crystal Palace, Manchester City, olhando aqui, a Rense dos Jôs, são times aí, que fazem gols, claro, Manchester City, sempre faz muitos gols, então, o Crystal Palace, também está fazendo muitos gols, e leva gols, então vamos trabalhar aí, no possível ambas marcas, na opção segura, do ambas marcas, nesse jogão, entre Crystal Palace, e Manchester City, joguinho a partir das 17 horas, rodada 29, da Premier League, na Inglaterra, jogo bom, para a gente também, estar buscando, esse possível resultado, tá bom? E agora aqui, para a Argentina, Copa da Liga Profissional, Argentina Junior, Defensão e Justiça, jogo bom também, na Argentina, para a gente estar observando, olhando a classificação, o Defensão e Justiça, vem na quarta colocação, o Argentino Junior, vem na oitava colocação, e olhando aqui, a gente vê que são dois times, que fazem bastante gols também, né, o Defensão e Justiça, vai ter uma experiência muito positiva, então tem tudo para a gente buscar, um mais de 2.5, vai considerar, o mercado, vai estar pagando bem, com certeza vai estar pagando muito bem, para a gente estar buscando, vou deixar a ordem para você ver, então, tem tudo para a gente também, estar arriscando, nesse possível resultado, tá bom? Então é isso galera, faça suas apostas, faça seus bilhetes prontos aí, e vão com tudo, boa sorte nessa segunda-feira, para todos vocês, tá bom? Vamos começar a semana, com o pé direito, tá legal? Já gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, deixa teu like, se inscreva no canal, ative o sininho, valeu, um abraço, e até o próximo vídeo, tamo junto.